A gente segue com as nossas sessões nacionais da nefrologia e hoje a gente tem o prazer de receber o nosso coordenador da nefrologia lá do Maranhão, do Hospital DI, que é o Marcelo Barbosa, que esse é o folder que tem a correção, é Marcelo Barbosa, está no nosso grupo, enfim, já tem trocada algumas experiências conosco. E, em conjunto, o Marcelo trouxe o doutor Alexandre, que é coordenador da terapia intensiva lá da UTI, e eles vão falar um pouco sobre as experiências que eles tiveram na região com a questão do COVID-19 e, obviamente, associada ao nosso foco, que nesse caso hoje vai ser a injúria renal aguda e sepsis, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente não, a gente. Então, Marcelo e Alexandre, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela participação e vou deixar aí a palavra com vocês. Obrigado, Bruno. Boa noite a todos. A gente vai dividir essa apresentação em duas, né? Conversei com o Bruno. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a fisiopatologia, lógico, não vou ensinar naquela intenção de objetivo de fazer nada de ensinamento, mas mais para dar uma introdução ao assunto sobre a fisiopatologia da injúria renal aguda na sepsis, que é mais ou menos parecida com a COVID-19, falar um pouquinho sobre sobre como aconteceu, como a gente teve que lidar com os casos e com tudo que aconteceu no período da COVID lá no hospital e, na sequência, o Alexandre vai mostrar a estatística dos casos de injúria renal, os casos gerais, comparado com tanto com a literatura quanto os casos nacionais. Então, vamos começar falando um pouquinho aqui. Vou só fechar meu vídeo, acho que fica melhor para a transmissão. Então, como eu falei, a gente tem um conceito atual sobre sepsis, falando de sepsis, injúria renal e COVID, que é a sepsis é uma resposta, hoje em dia, que se coloca como um conceito, né? Depois de várias mudanças, desde os anos 90, no ponto de vista clínico, trata-se de uma resposta inflamatória desordenada, né? Em resposta a um agente infeccioso, que leva a hipoperfusão tessidual e disfunções orgânicas, né? E a doença da COVID, né? A gente foi desde logo no início, né? É uma doença que é uma doença inflamatória sistêmica, com ativação aí de vários mediadores e com muitas semelhanças, né? Com o quadro de sepsis avançado, né? Então, eu vou falar um pouco sobre as questões renais na sepsis, falar depois dos nossos casos de COVID e o Alexandre vai mostrar a estatística. Bom, então, a injúria renal aguda em sepsis, né? Que todos nós sabemos, né? Tem uma incidência elevada, essa incidência, ela varia muito com os critérios usados, né? Tanto para sepsis quanto para injúria renal, mas aí está numa faixa de 50%, contribui para uma mortalidade aí que gira em torno de 60%. Se levar isso para as dificuldades de COVID, a gente vai ver ainda, são números até mais elevados. Aumenta o tempo de internação, aumenta os custos e está relacionado com sequelas aí permanentes, né? Tanto doença renal crônica, estágios 3, 4 e até pacientes que não se recuperam e ficam em diálise cronicamente. Então, muita incidência, alta mortalidade e custos elevados, né? Então, é muito relevante, como a gente sabe. E em relação à fisiopatologia, né? Até recentemente, até algum tempo atrás, a gente imaginava que o principal fator aí fosse a baixo fluxo de sanguíneo renal, que levaria a hipóxia e necrose tubular aguda, mas atualmente a ideia é um pouco diferente, né? É uma doença, assim como nos outros órgãos, né? A injúria renal aguda na sepsis é inflamatória, né? Então, você tem ativação aí de receptores de padrões moleculares associados aos patógenos e aos próprios danos celulares, né? Isso aí leva a uma vasodilatação periférica, além de levar a uma atividade de coagulação disseminada intravascular e reprogramação celular. Essa vasodilatação periférica, na sequência, provoca vasoconstricção da arteriola aferente e vasodilatação aferente. Isso aí diminui a pressão de perfusão renal, diminui a filtração glomerular. E isso leva aí para a perfusão regional e global. Então, o que acontece no IN? Atividade inflamatória intensa com essas ativações. Além disso, tem outros fatores aí que colaboram bastante, né? A gente sabe hoje que a reposição volêmica em excesso leva a congestão renal e edema intersticial renal, aumento da pressão intraabdominal, que também diminui a perfusão renal. Além do uso de drogas, né? Antibióticos, bloqueadores de bomba de prótons e outras. A ventilação mecânica, a própria ventilação mecânica e o contraste que é usado aí para fazer diagnósticos, né? E é muito frequente o uso também nos pacientes com seps. Então, são vários fatores associados que levam à injúria renal. Então, falando na questão vascular, né? O mecanismo de hipoperfusão renal, principalmente aí a vasoconstricção, como falei, né? Tem a vasodilatação sistêmica, que ativa o sistema renino-agioticino e leva a vasoconstricção da arteríola aferente. Junto com a vasodilatação da aferente, você diminui a pressão aqui na cápsula, você tem chante, né? Você tem conexão direta aqui entre a arteríola aferente e aferente e diminuição da perfusão renal. Em relação à ventilação mecânica, essa publicação já tem algum tempo, né? Mas ele mostra que qualquer modelo de ventilação mecânica ativa, né? Leva a maior atividade inflamatória de terleucina e fator de crescimento de endotélio. Aumento dessa expressão deles, né? No tecido renal. E clinicamente também, a gente tem várias aí, várias metanálises. Eu trouxe essa aqui, que mostra que realmente a ventilação mecânica é um fator que leva à disfunção renal, injúria renal, né? Independente do modo usado, né? Tanto de alto volume quanto de baixo volume, leva a um fator de perpetuação. Em relação à hipoperfusão tessidual, né? Que é um fator aí que está bem presente na seps e é manifestado clinicamente pela hiperlactatemia, né? A gente tem um certo viés aí, porque a hiperlactatemia, ela pode ser por hipoperfusão, né? É o mais comum. Porém, ela tem outras causas também nos pacientes com seps, né? Então, você pode ter glicólise aeróbia também, além da glicólise anaeróbia. Você pode ter inflamação mediada por citocinas e produzir lactato. Você pode ter glicólise induzida por catecolaminas, inclusive drogas usadas para controle da pressão. Você pode ter estimulação da bomba de sódio e potássio até pássio, redução do criocilactato e inibição da piruvata desidrogenase. Tudo isso é muito importante, porque a gente sabe, como já foi comentado, que a sobrecarga volêmica é um fator que aumenta aí a possibilidade de você ter uma injúria renal aguda, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a reposição volêmica, né? Identificar ou tentar identificar os pacientes que realmente se beneficiarão da ressuscitação volêmica, né? Lembrando que, lógico, o lactato, ele é um fator que tem correlação com mortalidade. E se você repõe, melhora a perfusão em tessidual, você reduzindo o lactato, você tem redução da mortalidade, né? Mas, hoje em dia, aparentemente, nem todos os pacientes vão se beneficiar de uma reposição volêmica agressiva, né? Que seria os 30 ml por quilo, né? E a gente tem que considerar que, como eu falei, né? A sobrecarga de volume, né? O aumento marginal da PVC pode levar a um aumento exponencial do risco de injúria renal aguda. Então, todo cuidado é importante, né? Fazer sempre lembrar das drogas vasoativas de usar assim que possível, né? Não abusar da sobrecarga de volume, porque a gente depois vai ter que correr atrás lá na frente, né? E, quando for usar, né? Atualmente, se dá preferência a soluções balanceadas de cristalóide em detrimento à solução fisiológica, por conta da questão da hipercloremia, aparentemente, essas soluções balanceadas estão menos relacionadas à acidose. Então, como eu estava falando, né? Em situações normais, após... Normais ou numa boa resposta na sepsis, após a ressuscitação volêmica adequada, melhora hemodinâmica, diminuição da atividade inflamatória, você tem o que chamam de derressuscitação natural ou fisiológica. O paciente reabsorbe aquele excesso de líquido, aumenta o volume intravascular, aumenta a diurese e compensa a sobrecarga de volume. Porém, nem sempre isso acontece, né? A gente sabe que esses pacientes podem permanecer com a disfunção endotelial prolongada, isso vai levar a uma sobrecarga volêmica, e a sobrecarga volêmica ela pode levar a disfunção orgânica. Então, se você tem sinais de disfunção orgânica ocasionada por sobrecarga volêmica, é hora de se pensar em fazer essa ressuscitação induzida, né? E hoje em dia a gente tem alguns métodos para avaliação, né? A medida da pressão intraabdominal é um fator, né? Porque você subtrai aí a PAM da pressão intraabdominal, você vê uma pressão de perfusão abdominal e essa pressão de perfusão abdominal é elevada. Hoje em dia a gente sabe que está associada à disfunção orgânica e injúria renal. Então, é um método que é usado à beira-leito, é um método que não é muito difícil de usar, porém, tem que ser usado com forma adequada, tem um protocolo adequado porque falhas de medidas são frequentes. Você pode usar métodos mais complexos, né? Tem a ultrassom pulmonar para ver dilatação vascular pulmonar, tem esse protocolo Vexus, né? Que é um protocolo mais complexo, que tem uma boa correlação com injúria renal aguda, né? Você tem aí quatro etapas de avaliação por ultrassom, né? Você vai ver a pressão na cava, a dilatação da cava, a pressão na veia corta, né? Então, você tem vários modelos aí de quatro etapas de avaliação e se essas quatro etapas de avaliação forem dando positivo, você tem uma maior correlação com a possibilidade de injúria renal. Então, é um método que para quem tem conhecimento e tem habilidade é um método muito bom. E quando você decide por fazer essa de ressuscitação, né? Você chega à conclusão de que o paciente realmente está evoluindo com disfunção orgânica por conta da sobrecarga volêmica, a sugestão é que os pacientes primeiro passem por uma prova de furosemida. Já que a gente tem muitas dúvidas aí em relação ao método, o momento, né? Do início da terapia de substituição renal, se é precoce, se é tardio. Então, uma prova de furosemida já ajudaria até para avaliar se o paciente tem maior ou menor risco de evoluir por uma necessidade de terapia de substituição renal. Se o paciente for mal responsivo à prova de furosemida, ele tem maior risco, obviamente, de evoluir para terapia de substituição renal, porém, você tem alguns pacientes que podem responder e aí você melhorar essa sobrecarga volêmica e diminuir a pressão intraabdominal e controlar as disfunções orgânicas. Então, sempre vale a pena fazer uma prova diurética para esses pacientes com sobrecarga volêmica determinada. Em relação aos vasopressores, como falei, o início precoce reduz o risco de edema com onar cardiogênico, inclusive, pode ser usado inicialmente em veia periférica, já existe essa autorização, vamos dizer assim, então, você faz a reposição, 30 ml por quilo, o paciente segue com a PAM abaixo de 65, inicia o uso de vasopressores, a noradrenalina, ainda é a droga de escolha inicial pela sua atividade nos receptores alfa-1, alfa-2 e beta, então ela tem tanto poder de vasoconstricção quanto atividade inotrópica, então é a droga de escolha, a droga de primeira linha para restabelecimento da pressão e da perfusão. A vasopressina hoje, ela é bastante usada como atuação adjuvante à noradrenalina, provoca vasoconstricção referente, então teria esse benefício teórico em relação à manutenção da taxa de filtração glomerular, ainda não tem muita evidência clínica desse benefício, mas seria uma ajuda a mais para a gente manter uma taxa de filtração glomerular adequada. A adrenalina, que antes era mais restrita na pediatria, já está sendo usada também na terapia intensiva adulto, então ela provoca um maior endotropismo quando comparado à noradrenalina e tem essa possibilidade de elevar o lactato, mas seria aquela elevação não associada à isquemia ou má perfusão, então seria uma elevação mais pela descarga adrenérgica, pelo aumento da atividade adrenérgica, então não seria maléfico para o paciente. Ela nunca foi testada comparada diretamente com a noradrenalina, sempre foi como opção. a dopamina, uma medicação que foi usada bastante no passado, hoje em dia uso bem restrito, só nos casos de pacientes muito bradicárdicos, porque a própria noradrenalina dá uma acelerada na frequência cardíaca também, então dificilmente você vai usar dopamina, muito raro, a gente não tem usado, nem me lembro da última vez que eu prescrevi. A fenil é free, é um alfagonista puro, é uma opção quando o paciente está muito hiperdinâmico, hipertaquicárdico e vasodilatação profunda, ela faz uma vasoconstricção importante, então seria uma opção. E angiotensina 2 é uma droga que está sendo testada agora, realmente é um vasoconstrictor puro, não tenho nenhuma experiência, aparentemente está sendo usada só ainda a nível experimental e ainda tem poucos estudos, precisa se provar, tem um risco grande de eventos tromboembólicos, então ainda eu coloquei aqui mais como ilustração porque já tem algumas descrições aí. Em relação aos esteroides, os esteroides a gente sabe, tem efeitos adicionais na modulação da atividade inflamatória, estabilidade hemodinâmica, estão indicados a hidrocortisona no choque séptico, moderado, severo, aquele choque que precisa de noradrenalina, que precisa de doses mais elevadas de drogas vasoativas e tem alguns protocolos aí sugerindo a associação da fulocortisona como terapia adjuvante como mineralocorticoide puro e até mesmo aldosterona, outro mineralocorticoide puro aí que tem sido testado e tendo alguns resultados positivos em modelos experimentais. E para complementar os métodos de purificação sanguínea, que aí já são métodos que já têm sido bastante aventados na nefrologia principalmente, que é com o objetivo exatamente para remover as toxinas, já que as toxinas estão envolvidas na fisiopatologia da seps e das disfunções orgânicas. A hemoperfusão usando filtros que ligam tanto lipopolisacáides e ou citocinas, a mais antiga são as membranas impregnadas por polimixina, mais recentemente citossorbe e o oxiris, que o oxiris até eu li que tinha sido liberado até inclusive para o covid para testar em pacientes com covid, mas ainda não tem resultados muito consistentes, com certeza serão ainda muito estudados e se a gente tiver alguns protocolos interessantes aí pode ajudar bastante. Já a hemofiltração com altos volumes já foi testado, também resultados pouco animadores, mas a gente sabe que essas coisas são bem cíclicas, então pode ser que ainda a gente tenha outras coisas aí. De qualquer forma, são métodos que ainda precisam ser estudados em busca desses melhores resultados. Em resumo, fiz esse resumo para a gente introduzir o assunto, vou falar um pouco aqui de como é que a gente funciona lá na nefrologia da UDI, que é um setor é um setor terceiro, é um setor que presta serviço hospital, a gente faz investimento próprio, tanto de equipamento quanto de pessoal, e a gente tinha como equipe básica, três médicos, uma enfermeira e três técnicos exclusivos. Fazíamos aí em torno de 40, 50 diálises por mês, que com essa equipe, com três máquinas de hemodiálise convencional, na verdade, a gente considera praticamente só duas, porque são duas máquinas fresenhas, uma outra máquina antiga que a gente usa mais para pacientes que não estão na UTI, uma máquina de hemodiálise contínua, uma Prisma Flex, que a gente não tem usado, e três máquinas de osmose portátil, e o sistema de tratamento de água fixo que a gente tem em uma sala lá. Então, com isso aí, a gente fazia 30, 50 diálises por mês, estávamos tranquilos aí, aí quando veio o Covid, e aí a gente foi pego numa necessidade urgente de realmente otimizar todo o nosso processo, aqui tem a curva de hemodiálises que a gente fez nos anos de 2020 e 2021, então a gente tinha que essa média aqui, entre 50 e 70 hemodiálises por mês, isso aqui era a média de todo o ano de 2019, e aí veio aqui 2020, a gente teve o primeiro caso de Covid lá no hospital em março, em abril a gente já teve essa quantidade de diálise aqui, passamos de 200 diálises no mês, no mês de maio passamos de 250 diálises, mês de junho começou a diminuir, e aí aqui a gente já pegou mais pacientes que ficaram para trás, não tivemos novos pacientes em diálise nesse período, e aí quando foi em dezembro nós aumentamos um pouco aqui o movimento de diálise, mas ainda não muito com Covid, na verdade esses primeiros três meses aqui a gente teve alguns casos de Covid, mas não muito, e em abril, maio e junho nós tivemos mais uma vez um pico grande de diálise, então nesse período a gente realmente teve um desafio grande, desafio de pessoal, principalmente de equipamentos e de insumos, porque a gente era a gente que corria atrás dessas coisas todas, a gente teve que aumentar, obviamente, aumentamos para cinco médicos e cinco técnicos, então a gente fazia diálise 24 horas por dia, sete dias por semana, literalmente, conseguimos alugar com muita luta, conseguimos alugar duas máquinas de hemodiálise e aí ficamos com cinco, na verdade, quatro, a gente não colocou a máquina de prisma para trabalhar, porque por dois motivos, na verdade, a gente não tinha como fazer isso, porque a gente ficaria com a equipe presa nesse caso exclusivo, nesse paciente exclusivo e a gente estava com, a máquina estava pedindo revisão e a gente não conseguiu trazer o técnico para fazer a revisão, porque o técnico não podia viajar, o técnico é de Belém, ele não podia viajar, ele não podia vir, então a gente ficou com essa máquina, a prisma parada, travada, porque a gente não tinha como usá-la, por motivos logísticos e por motivos também de pessoal, e aí foi assim que a gente passou esse período, foi um período bem desafiador e a gente aprendeu muito, entre os dois, o Alexandre vai passar agora os dados mostrando a epidemiologia e como foi que aconteceram os desfechos nesses dois picos, porque na terceira onda a gente praticamente não teve o Modialis, mas realmente foi um período bem desafiador para a gente. Agora o Alexandre compartilha aí. Boa noite, gente. Deixa eu compartilhar aqui na tela. já apareceu aí o compartilhamento? Já apareceu. Apareceu sim, apareceu. Ótimo. Então, boa noite a todos. Eu quero agradecer ao Bruno e ao Marcelo por terem me convidado para a sessão da Nefro e agradecer, obviamente, toda a composição da Nefrologia Dor por esse convite. Eu não sou nefrologista, eu sou intensivista de formação, então, para mim, é uma honra estar participando dessa sessão, mas intensivistas e nefrologistas têm uma longa carreira juntos, né? e eu já estou completando aí praticamente 35 anos em terapia intensiva e vi muitas fases da nefrologia dentro da da terapia intensiva e posso dizer que hoje em dia a gente vive uma fase muito boa ao longo do tempo com as técnicas de diálise melhorando sensivelmente e as indicações para não entrar em nenhuma polêmica vamos dizer menos tardias de diálise a gente tem conseguido conduzir de uma maneira bem melhor os pacientes com injúria renal aguda nessa sessão de diálise coisa que nem sempre foi assim no passado sempre foi algo um pouquinho mais complicado mas realmente a evolução da nefrologia intensiva foi exuberante e hoje em dia são aliados importantes para nós os intensivistas eu vou parar aqui o meu vídeo só para que fique melhor a apresentação então o Marcelo pediu para que a gente aproveitasse e nos apresentássemos já que é a primeira vez que estamos participando da sessão clínica da nefrologia nacional da Rede Dó a gente vai aproveitar essa oportunidade para se apresentar então quem nós somos nós estamos localizados aqui no Maranhão que é um estado da região nordeste do Brasil apesar de ter características meio do nordeste e meio do norte talvez teoricamente o mais correto fosse chamar um estado do meio norte mais precisamente a gente está na cidade de São Luís que é na capital do estado o estado do Maranhão diferentemente de outros estados aqui o mar fica a norte e não a leste como na maior parte dos estados como o Rio de Janeiro por exemplo e a capital é bem ao norte numa ilha que é onde nós estamos o Maranhão é o estado brasileiro com piores coberturas em água encanada esgoto coleta de lixo e na população com plano de saúde a cana 6,5% da população tem plano de saúde no Maranhão então isso faz com que o estado seja considerado em alguns aspectos como os estados mais pobres do Brasil e obviamente isso tem consequências uma das consequências por exemplo é que a mortalidade infantil média no estado é 19 para mil nascidos vivos que é a segunda maior do Brasil ela só perde para o estado do Amapá então realmente os indicadores de saúde no Maranhão não são os melhores em tanto a cidade de São Luís onde a gente está a gente vive mora e trabalha ela é literalmente uma ilha no estado essa aqui é uma visão do centro histórico de São Luís esse aqui em primeiro plano é o palácio do governo estadual São Luís é uma cidade que foi fundada em 8 de setembro de 1612 pelos franceses já completou 409 anos em setembro completaremos 410 isso aqui é interessante porque entre outras coisas gera para a gente um feriado prolongado 7 de setembro um feriado nacional e 8 de setembro um feriado de fundação de São Luís ela tem uma população no censo de 2010 de pouco mais de um milhão de habitantes é uma cidade que é grande mas não excessivamente grande a ponto de transformá-la em caótica o salário médio mensal em 2019 era de 3,1 salários mínimos o que é bastante razoável lembrando aqui que nós temos 5.570 municípios no Brasil ela ocupa o centésimo de 13º lugar que é bastante razoável e é mais ou menos a média nacional da mesma forma o IDH é considerado alto de 0,7768 que ocupa o lugar 249 no Brasil novamente lembrando que são 5.570 municípios e por isso é bastante razoável isso temos uma população de clientes de plano de saúde pequena 70 mil clientes de plano de saúde numa cidade de um milhão de habitantes o que faz com que a medicina privada aqui não seja fácil a gente tem realmente que trabalhar o market share com intensidade isso aqui é uma outra visão do local mais novo e mais nobre da cidade muito bom de semana doutor Marcelo mora bem aqui nesse prédio beijizinho é um lugar bem bacana bom o nosso hospital essa aqui é uma foto da fachada da frente do hospital ele foi inaugurado em 27 de janeiro de 1995 ele tem 27 anos sendo que foi adquirido pela Reddor em 7 de fevereiro de 2018 então a gente completou 4 anos sobre a nova gestão da Reddor São Luís ele é um hospital com acreditação internacional que é Mento metodologia canadense ele tem 170 leitos e é um hospital geral clínico cirúrgico ele tem foco em cardiologia imagem e medicina intensiva porque são exatamente os seus fundadores foram 8 médicos fundadores e sócios que eram cardiologistas ou radiologistas ou intensivistas o nosso serviço de medicina intensiva aqui são algumas fotos ele tem 100 leitos ou seja um hospital de 170 leitos com 100 leitos de terapia intensiva quer dizer mais ou menos 60% dos nossos leitos são de terapia intensiva sendo 80 leitos gerais para adultos eles eram 35 em 2018 então nós mais que dobramos nesses 4 últimos anos após a aquisição da Reddor mas basicamente crescemos muito durante a pandemia de covid são 10 leitos cardiológicos para adultos e mais 10 leitos gerais pediátricos há um volume de internações bastante significativo só de adultos foram 3.672 internações novas em 2021 importante salientar que nós trabalhamos exclusivamente com quartos individuais não temos leitos coletivos esses quartos são completos inclusive com banheiros e a família já há mais de uma década a gente trabalha com permanência do familiar 24 horas dentro da UTI junto com o seu paciente e com as decisões compartilhadas o round é feito dentro do leito e compartilhamos as decisões com os familiares e os pacientes bom após a gente se apresentar a gente vai mostrar um pouquinho da epidemiologia e a demografia dos pacientes com covid-19 e injúria renal aguda bom esse aqui é um quadro de perfil epidemiológico dos pacientes com covid por trimestre é um quadro longo mas o que a gente quer mostrar aqui primeiramente é que nós tivemos basicamente três ondas importantes de covid nós tivemos aqui no segundo trimestre de 2020 no segundo trimestre de 2021 e nesse primeiro trimestre de 2022 o Marcelo também chamou a atenção quando a gente conversou sobre isso que essa segunda onda de covid aqui ela começou mais cedo ela foi mais longa porque a gente pode reparar aqui que no quarto trimestre de 2020 as internações voltaram a crescer novamente no primeiro trimestre de 2021 já tínhamos tido um número de internações que superou a primeira onda de 2020 com esse pico aqui no segundo trimestre de 2021 então realmente essa segunda onda de covid foi terrível para nós um número de pacientes bastante elevado eu não tenho ainda obviamente como a gente não encerrou o segundo trimestre de 2022 eu não tenho como comparar mas com certeza os números são menores a gente encerrou o primeiro trimestre obviamente em março em abril eu estava até falando com o Bruno antes de começar a reunião pela primeira vez desde março de 2020 mas não internamos nenhum paciente com covid no hospital então foi o primeiro mês então com certeza os números são menores esse quadro também mostra uma relação conhecida entre gravidade do paciente ou seja aqui estabelecendo a correlação de gravidade com o uso de ventilação mecânica e os picos obviamente a gente teve mais ventilação mecânica e mais uso de amina vasoativa no pico e obviamente essa gravidade levou a termos um maior percentual de pacientes sem suporte renal podemos ver que com a exceção desse segundo trimestre aqui a gravidade do paciente expressa pelo SAPS3 foi a maior também uma coisa que chama atenção é o declínio aqui do uso de ventilação mecânica ao longo do tempo dos picos de covid isso se deve a alguns fatores entre eles o uso que a gente passou a fazer importante do cateter de alto fluxo e um declínio significativo aqui do uso da necessidade de suporte renal a gente não tem explicações assim muito contundentes para isso mas na primeira onda existia uma chegada tardia dos pacientes no hospital os pacientes eram orientados a maior parte das vezes pela gente mesmo acho que de maneira incorreta porque a gente não conhecia direito a evolução da doença a ficarem em casa e só procurarem o hospital quando tivessem mais já dispineicos então nós tivemos na primeira onda vários pacientes chegavam no hospital literalmente morrendo então os pacientes chegavam em estágio mais avançado da doença bom em relação a mortalidade padronizada podemos ver também que o pico da mortalidade padronizada e a performance clínica da UTI ela piorou nos picos sendo que foi muito melhor que esse último pico porque obviamente além de ter havido uma curva de aprendizado no tratamento da doença com novos dispositivos como cateta de alto fluxo a cepa predominante aqui nesse terceiro pico era a Omicron que é uma cepa que levava a uma doença de menor gravidade em contrapartida que no segundo pico nós tínhamos praticamente circulando a maior parte das vezes a cepa P1 a cepa de Manaus a gama que era extremamente virulenta e agressiva então a performance clínica foi pior nesse segundo trimestre esse aqui é um quadro geral que a gente vai fazer a comparação do perfil epidemiológico no período de dois anos ou seja começando em março de 2020 quando nós tivemos nosso primeiro caso de covid até março de 2022 então aqui fechando dois anos certinho a gente vai fatiar esse quadro aqui para que haja um entendimento no primeiro momento a gente quer comparar a população geral de pacientes em terapia intensiva com a população de pacientes especificamente internados na UTI por covid então das 6.367 internações nesses dois anos 1.798 foram por covid aproximadamente 30% das nossas internações nos últimos dois anos foram por pacientes covid eles têm a característica de serem uma ligeira predominância masculina talvez explicada aqui por uma questão profissional ou seja maior quantidade de homens trabalhando em ambientes enfim com maior aglomeração de pessoas durante a pandemia e um perfil de cronicidade previamente a internação menor aqui pelo índice de comandidade de Chalson pelo percentual de pacientes acamados e pelo percentual de pacientes frágeis isso aqui é fácil de explicar porque obviamente a gente tem uma população geral dentro da UTI de pacientes que tem doenças crônicas e que acabam indo para a UTI por descompensação da sua doença crônica em contrapartida a covid-19 é uma doença aguda portanto ela não tem predileção por idade nem condição prévia de comorbidade obviamente a comorbidade prévia imprime maior gravidade a doença mas não interfere na sua incidência ou se tratar de doença aguda o uso de ventilação mecânica obviamente é muito maior na população covid porque se trata de uma doença respiratória aguda obviamente os pacientes são mais graves com mais uso de amina vazativa maior número de suporte renal e o SAPS3 mostrando uma diferença também de maior gravidade interessante aqui mostrar que a performance clínica da UTI ela é pior na população covid quando comparava a população geral ela é 1.33 há várias explicações para isso a primeira é que o SAPS3 não é um score que avalia bem a gravidade do paciente covid o paciente covid tem aquela característica de ir piorando ao longo dos dias com um pico de pior após a primeira semana e obviamente o SAPS3 ele é aplicado na internação do paciente é uma fotografia da internação do paciente quando a gente aplica o score de gravidade e prevê a possibilidade de óbito em 28 dias então não é um não é um score que prediz bem mortalidade do paciente covid mas uma outra coisa que eu venho estudando com um certo interesse é o chamado workload ou seja a carga de trabalho que o covid impõe então a gente trabalhou bastante na UTI ao longo do tempo para tentar diminuir a carga de trabalho dos profissionais porque isso tinha uma interferência muito grande na performance clínica e no desfecho dos pacientes para dar um exemplo de coisas que a gente fez a gente concentrou o máximo possível as soluções para que as trocas fossem feitas com o maior espaço do tempo possível porque aquela carga de trabalho de trocar as soluções de infusão contínua gerava um grande problema na equipe bom a segunda coisa que nós vamos fazer agora aqui é comparar a população covid do The Hospital com a população de covid no Brasil a fonte de dados para isso é o nosso epimédio monitor então aqui nós estamos nos comparando com 1.543 unidades de terapia intensiva distribuídas em todas as regiões do Brasil sejam elas privadas ou públicas a gente vê aqui que a nossa diferença em relação a isso é que o uso de ventilação mecânica foi muito maior nas outras unidades do Brasil 25 contra 45% também o uso de aminas vasoativa foi o dobro e o uso de suporte renal foi o dobro na população geral do Brasil a gravidade era um pouco maior quando a gente olha essa diferença de gravidade aqui pelo SAPS3 de 46 para 50 talvez isso não justifique que a gente tem quase o dobro de ventilação mecânica quase o dobro ou o dobro de aminas e o dobro aqui de suporte renal algum outro fator deve estar interferindo aqui uma das possibilidades é que como nós temos hospitais públicos e a chegada do paciente na UTI na hospital pública ela é mais demorada talvez interfira na gravidade e obviamente na necessidade de suporte e a performance clínica de maior geral no Brasil foi pior do que a do meu hospital nesse quadro aqui a gente vai comparar a nossa população covid ou seja a população covid que internou na UTI do meu hospital com a subpopulação de pacientes covid que evoluíram com injúria renal aguda necessitando de terapia de reposição renal então no total nós tivemos 96 pacientes dos 1798 pacientes com covid nós precisamos de alisar 96 desses pacientes com uma predominância ainda maior do sexo masculino 76% uma idade média maior pacientes mais velhos pacientes com maior comorbidade prévia internação medido pelo índice comorbidade schalsum muito mais pacientes frágeis o dobro de pacientes frágeis a ventilação mecânica obviamente era muito mais frequente nos pacientes que estavam dializando uso de aminas também a duração média da internação foi o dobro o paciente fica muito mais tempo são fatores conhecidos na literatura que injúria renal aguda e necessidade de hemodiálise prolonga a internação eram pacientes aí sim a gente viu uma diferença de gravidade bem significativa 11 pontos a mais aqui no SAPS 3 e novamente a performance clínica nesses pacientes ela é pior ou seja nós temos aqui essa diferença de performance clínica entre a população geral e a população covid e ainda dentro da população covid a subpopulação com injúria renal aguda tem uma performance clínica ainda pior e por último o último quadro que eu quero apresentar para os senhores em relação à demografia é comparando essa subpopulação de pacientes com covid e necessidade de suporte renal novamente com essa mesma subpopulação no Brasil usando aqui a fonte de dados do Epivédio Monitor comparando com uma publicação recente aqui de 2022 para a gente poder ter uma comparação com a literatura internacional o que chama a atenção é que a população masculina foi um pouquinho menor no Brasil mas foi igual da população desse trabalho que é canadense o uso de ventilação mecânica foi muito maior no Brasil e exponencialmente maior aqui nesse trabalho canadense com 91% de pacientes com suporte renal necessitando de ventilação mecânica o uso de aminas foi maior no Brasil de modo geral e obviamente também aquela diferença de gravidade no score SAPS3 que novamente me parece uma pequena diferença de gravidade para uma diferença grande e o uso de suporte de ventilação mecânica para a gente a taxa de mortalidade absoluta foi de 44% dos pacientes em remodiálise na nossa UTI contra 60% de mortalidade no Brasil e 64% desse trabalho canadense e a performance clínica foi um pouco pior esse trabalho que eu trouxe tem alguém com áudio aberto obrigado esse trabalho que eu trouxe do Roussani de 2022 é um trabalho canadense esse trabalho aqui ele foi feito na província de Ontário no Canadá é um trabalho de base populacional ele acompanhou os 14,5 milhões de habitantes e todos os hospitais da província de Ontário então um trabalho robusto de base populacional o período de estudo compreendeu basicamente a primeira onda nossa de 10 de março de 2020 a 31 de janeiro de 2021 e quando a gente vai ver os números eu sinceramente desconheço completamente como foram as políticas de enfrentamento a covid no Canadá não tem nenhuma informação e a despeito de qualquer viés ideológico eu acho que provavelmente foram políticas boas porque quando a gente vê os números os números foram bastante baixos em relação ao que nós tivemos no Brasil então por exemplo dos 14,5 milhões de habitantes da província de Ontário tiveram 270.180 casos de covid e desses 271 pacientes com injúria renal aguda a necessidade de terapia de reposição renal sendo que desse 271 259 foram internados na UTI esse me parece um número bastante baixo porque nós tivemos 96 pacientes com uma população de 1.600 e pouco eles tiveram 271 com uma população de 270 mil casos de covid nesse trabalho quais foram os fatores associados à mortalidade que foram identificados basicamente dois a idade maior de 70 anos de idade e o uso de ventilação mecânica algo parecido com o que a gente vê na literatura mundial e no nosso serviço então eu queria finalizar aqui com algumas mensagens principais algumas conclusões que a gente pode tirar da análise desses dados do UDI Hospital e comparados à base da literatura mundial e com os dados do sistema Epimed Monitor dessas 1.543 unidades no Brasil análise bruta então desses dados relativo a esses pacientes internados na UTI do UDI Hospital nesse período de março de 2020 a março de 2022 sugerem algumas coisas primeiro que ocorreram três ondas de covid-19 com picos dessas ondas no segundo trimestre 2020 no segundo trimestre 2021 e nesse primeiro trimestre 2022 que aproximadamente 30% das internações na UTI foram por covid-19 nesse período que 5,7% dos pacientes internados na UTI por covid desenvolveram injúria renal aguda necessitando de suporte dialítico que em relação aos pacientes internados na UTI por covid-19 e que desenvolveram injúria renal aguda com necessidade de suporte havia uma predominância masculina em 76% dos casos eram pacientes mais idosos com média de 67,4 anos com maior prevalência de doenças crônicas prévias à internação isso traduzido por um maior número de comorbidades e um pior status funcional eles necessitaram de maior suporte traduzido por necessidade de 67,4% de ventilação mecânica e o uso de aminas vasoativas em 51,6% dos casos eles permaneceram mais tempo internados 16,6 dias contra 8 da população covid-100 de uriah renal aguda eles eram mais graves com sapos 3 de 56,9% e tiveram pior desfecho com mortalidade padronizada de 1,85% quando comparados às outras unidades brasileiras e do Canadá desse estudo que eu mostrei os pacientes internados na UTI do hospital com covid-19 e injúria renal usaram menos suporte menos ventilação mecânica e menos aminas vasoativas tiveram melhor desfecho clínico e a literatura internacional sugere que os fatores associados à mortalidade desses pacientes seriam idade maior que 70 anos e os ventilação mecânica interessante notar é que quando eu fui começar a ver esses dados para apresentação comecei a me dar conta que tem muitas perguntas que não foram respondidas e quando eu fui procurar literatura também me surpreendi que a literatura é extremamente escassa nessa avaliação dos pacientes nessa subpopulação de pacientes de covid com injúria renal aguda e necessidade de suporte dialítico acho que a gente tem uma oportunidade muito boa de produzir informações e artigos científicos nessa área acho que a gente tem um banco de dados bem robusto que junto com outros serviços pode tornar ainda mais eficiente essa avaliação então acho que a gente fica aí essa sugestão para o grupo me coloca à disposição do que for necessário eu não posso deixar de concluir apesar de ser um carioca de nascimento mas radicado aqui no Maranhão há 19 anos que uma importante conclusão é que São Luís é uma excelente cidade para se viver muito obrigado pela oportunidade muito obrigado Alexandre excelente valeu Marcelo obrigado pessoal vou abrir aqui para os comentários perguntas fiquem à vontade eu tenho algumas aqui para algumas colocações algumas perguntas aqui para fazer que como está no está no budo só queria mandar um abraço para o Marcelo oi que como tudo bom tudo bem quanto tempo pois é não muito nós somos jovens ainda sim sim só matando saudade Bruno desculpa aqui é para isso também Marcelo acho que eu queria colocar um ponto aqui que você falou e que eu acho que em relação a esse ponto eu vejo o norte desse modelo que a gente está fazendo a implantação na rede como realmente um modelo que eu acredito e que a companhia acredita que primeiro é olhar a nefrologia de forma estratégica macro e você pontua em relação às dificuldades que você teve aí na segunda onda por não ter a estrutura necessária que você precisava ter e você como pequeno empreendedor tendo que buscar equipamento enfim técnico tem uma máquina de contínua que não funciona então esse ponto me chamou muita atenção porque na segunda onda alguns hospitais já tinham virado um modelo onde o médico fica focado efetivamente na assistência e a gente coloca os grandes players que tem para fornecer o que é necessário de estrutura e esses hospitais que já tinham virado o modelo na segunda onda que foi a pior como vocês me pontuaram e isso acho que é nacional essa percepção e os dados mostram isso que a mortalidade foi maior o número de doentes que precisaram de terapia renal substitutiva foi maior a gravidade dos casos era maior esses hospitais não sofreram tanto óbvio sofreram tinham a demanda tinham fluxo alto mas em termos de estrutura então os hospitais na primeira onda que viraram o modelo ou seja antes de virar o modelo principalmente em São Paulo acho que o pessoal de São Paulo pode testemunhar isso teve um sofrimento justamente igual você falou muito maior mas São Paulo é muito mais próximo vamos dizer assim das estruturas e enfim a gente conseguiu de certa forma atender diferente do que você mostrou e na segunda onda não já foi tudo muito mais tranquilo porque já se tinha uma estrutura montada em termos de fornecimento de insumo máquina equipamento profissionais e por aí vai então acho que esse é um ponto assim muito relevante que a gente não sabe o que vai acontecer para frente possivelmente enfim novas epidemias podem surgir ou novas situações que façam com que a demanda de diálise aumente e eu acho que esse modelo é um modelo que dá uma certa segurança em relação a esses aspectos então muito em breve eu espero que a gente vai estar chegando com essa solução aí no caso aí vai ser um modelo um pouco diferente mas enfim a gente vai ter toda a estrutura para suportar então esse é um ponto que na sua fala me chamou muita atenção e um outro ponto que eu queria colocar na verdade eu fiz essa pergunta para a Elideia que é a nossa diretora corporativa de qualidade da rede e eu ainda não tive a resposta mas assim que tiver eu vou compartilhar com vocês recentemente ela com a equipe da rede publicou um trabalho mostrando os dados de desfecho até eu coloquei lá no grupo vocês devem ter visto certamente em relação aos dados de desfecho enfim desse pool de pacientes que foram acompanhados nos hospitais da rede mostrando assim um desempenho muito melhor do que a média nacional mas enfim a gente entende que existem as diversas disparidades mas o ponto é que eu perguntei para ela e ela ainda não me disse que eu falei você sabe me dizer se teve diferença de mortalidade para aqueles hospitais que já tinham a terapia a CRT quando comparado com aqueles hospitais que não tinham ela ficou de me dar essa resposta ainda não me deu eu não consegui abrir se você entra no site tem lá os dados mas se precisa de algum programa específico eu não consegui abrir e aí não tive tempo de ver o programa baixar para poder olhar lá o banco de dados exato e tentar buscar isso perguntei para ela ela ficou de dar esse retorno mas aí vai a pergunta qual é a percepção e aí para o Alexandre e para você também se vocês tivessem a terapia renal substitutiva e a CRT no caso vocês acham que vocês teriam impacto nesses desfechos de mortalidade esses números seriam um pouco melhores ou vocês acham que isso não mudaria é bom sobre a primeira colocação Bruno sem dúvida nenhuma a gente realmente a gente se viu aqui numa situação difícil pela situação e pela também pelo fato de São Luís ser uma cidade muito isolada você viu lá no mapa nós somos muito distantes de qualquer local então até para insumo é uma dificuldade não tinha fornecedores e tudo mais a gente tinha muita dificuldade mesmo e eu estava comentando com os antigos donos que se o hospital não tivesse sido vendido antes da Covid a gente não sabe nem como é que isso ia acontecer entendeu porque o apoio dado pela rede ao hospital a estrutura como o Alexandre falou a gente começou 2020 com 35 leitos de UTI e assim tem que abrir leitos de UTI tem que abrir UTI tem que ter ventilador tem que ter bomba de fusão tinha que ter tudo tinha que ter capote tinha que ter máscara tinha que ter tudo e a gente realmente teria muita dificuldade não sei como seria feito na verdade isso se não tivesse se o hospital não fosse da rede e com certeza a nefrologia iria ter menos pelo menos eu teria menos dor de cabeça é porque eu não tenho tendência a ter cabelo branco mas assim eu teria bem menos dor de cabeça porque era um estresse contínuo era um estresse contínuo para conseguir e em relação a terapia contínua eu acredito que esses pacientes de Covid seriam pacientes muito propensos a fazer diálise contínua porque eram pacientes muito clínicos eu acho que a diálise contínua para pacientes cirúrgicos de muitas intervenções ela é um pouco complicada porque o paciente fica saindo tem que voltar centro cirúrgico não sei o que mas esses pacientes que ficavam a maior parte do tempo a beira-leito e a gente eu sei em termos de desfecho porque são muitas coisas que interferem mas a gente acredita que alguns pacientes teriam conseguido dialisar porque alguns a gente não conseguiu nem dialisar na verdade a gente botava o paciente em diálise e uma hora depois estava desligando porque não tinha condição de fazer diálise então acredito que a gente teria condições mas a gente não teve aquilo que eu falei e realmente a gente não tem ainda essa máquina a gente já tem há uns sete anos nós usamos ela durante dois anos bastante mas depois ela deu uma parada por vários motivos e a gente a equipe acabou a equipe da UTI acabou trocando muito então teria que treinar todo mundo ia ser um pouco trabalhoso e tudo mas se a gente estivesse funcionando bem num ritmo bacana acho que teria com certeza teria acrescentado muito com certeza acho que o Marcos fez uma pergunta aqui Marcos você quer falar fica à vontade bom vou passar aqui então a pergunta foi assim professor qual a percepção da equipe da nefrologia contra a terapia dialítica precoce versus tardia nos pacientes com covid-19 há algum benefício essa foi a pergunta aqui do Marcos primeiro que eu não sou professor mas ainda é uma pergunta sem resposta eu acho que a minha visão assim de trabalhar tanto tempo em terapia intensiva basicamente eu só dialiso paciente de terapia intensiva é que você deve usar o método que você tem e você sabe usar a gente tendo uma terapia contínua uma diálise precoce sabendo fazer e assim o conceito de precoce também é muito complicado o que é precoce sei como falei você tem um paciente com sobrecarga de volume já tem indicação de diálise ele não está urinando independente dos valores de ureia creatinina qualquer coisa assim então o que eu vi assim no covid realmente é que a gente tinha um problema uma situação muito frequente que era o paciente com uma necessidade de altas doses de drogas vasoativas e uma hiperlactatemia muito 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 difícil de controlar e aí com acidose e tudo mais então muitas vezes a gente tinha que colocar o paciente para fazer diálise para tentar controlar a acidose porque não conseguia controlar de outra forma então isso teoricamente era uma diálise precoce porque o paciente não tem nem elevação de escórias nem nada disso mas a gente tinha que controlar volume principalmente na primeira onda a gente teve porque tinha aquela história de intubação precoce e tudo mais aí o paciente chocava recebia muito volume usava doses elevadas de drogas vasoativas então a gente entrava na diálise bem cedo o paciente com menos de 48 horas de internação já estava dialisando e com muito mais dificuldade acho que isso foi uma diferença muito grande entre a primeira e a segunda onda aqui no Maranhão a gente pegava pacientes bem menos instáveis na segunda onda mesmo cedo uma cepa muito mais agressiva a gente pegava pacientes bem menos instáveis do que na primeira na primeira a gente realmente pegou pacientes que dialisava duas horas e parava a diálise encerrava no outro dia o paciente já não tinha mais condições de diálise porque esses pacientes estavam numa situação muito mais aguda não é que eles estavam mais graves do que na segunda onda mas estavam numa situação muito mais aguda então assim não sei se teria condições de fazer diálise mais precoce ainda e não sei se isso realmente influenciaria no desfecho a gente acabava tendo que fazer um paciente com pouco tempo de internação uma semana ou menos já estava dialisando alguém quer comentar sobre esse aspecto da diálise precoce versus estar em dia lembrou Marcelo assim é uma pergunta difícil se eu não me engano o Marcos que é nosso residente é 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 a e por isso que eu usei isso na apresentação quando eu quando eu olho evolutivamente quando você vai ler os trabalhos né científicos eles não fecham essa questão de ásia precoce tardia melhores desfechos até mesmo terapia de intermitente versus contínua é é super é super difícil responder essa pergunta mas o que acontece o que eu vejo evolutivamente é que no passado e aí independente de ser covid ou não covid a gente aguardava muito tempo para para indicar o paciente em diátes então a gente pode dizer que no passado eu fui passado na década de 90 por exemplo na primeira metade da década de 2000 e pouco e isso o paciente estava em condição bem pior então a gente começou mas isso também tinha uma razão de acontecer a qualidade da diálise naquela época não era tão boa então o paciente às vezes entrava em diálise e piorava não da doença mas da diálise né ao longo do tempo se foi mudando e obviamente hoje em dia a gente tem uma qualidade de diálise excelente né em todos os aspectos no aspecto de manutenção da hemodinâmica nos aspectos de reações nos aspectos de realmente dos filtros novos etc então a qualidade melhorou muito então a gente tem uma tendência a ser mais menos tardio nessas indicações o que eu posso dizer é o seguinte para o intensivista um paciente principalmente paciente que está hipervolêmico oligúrico ou anúrico paciente idealizado ele é muito mais fácil para a gente conduzir né ou seja eu Marcelo sabe disso eu viro e mexe e ela quanto é que está de UF hoje ah é tanto falei cara aumenta bem um pouquinho vai ver se tu consegue tirar mais deixa esse cara mais sequinho para a gente então eu terminei minha formação de terapia intensiva no auge da dos trabalhos lá da época do professor Schumacher de 88 em que a gente trabalhava com pacientes muito hipervolêmicos porque tinha aquela história de perseguir valores supranormais de oferta de O2 e de déficit cardíaco então era a gente acreditava que aquilo funcionava e hoje em dia é o contrário eu gosto de paciente sequinho porque desmama mais rápido a ventilação mecânica e se ele desmama mais rápido a ventilação mecânica apesar dos estudos não comprovarem melhora de mortalidade ele inflama menos isso aí não tem a dúvida pulmão e ventilação mecânica ele é um órgão que está produzindo citocina inflamatória então desmama rápido a ventilação mecânica desinflama mais então paciente sequinho para a gente eu vou te dizer que é muito bom então eu tenho essa tendência de não deixar a coisa correr muito tempo ser um pouco mais menos tardio não vou usar a palavra precoce para não dar problema como já falei menos tardio e trabalhar com paciente sequinho o máximo de UF que puder fazer no paciente obviamente sem comprometer a perfusão esplâncnica tessidual para a gente aqui como intensivista é muito melhor Alexandre eu concordo também o que eu ia falar é que esse termo precoce é um termo ruim acho que o Marcelo colocou isso muito bem precoce tardio em relação ao que hoje tem muito essa questão da hipervolemia a gente sabe que as escolhas creatinia é um marcador ruim para a gente ficar se guiando então assim é difícil e mais a gente tem uma série de publicações mais recentes discutindo esse tema de quando qual o momento o time correto e ali os trabalhos que foram publicados eles têm um contexto que muitas vezes não é o contexto que condiz com a prática diária então você tem que tomar muito cuidado então assim acho que o cuidado customizado o acompanhamento essa discussão do nefologista junto com o intensivista que está vendo doente na beira-leito ela é muito importante nessa decisão é difícil fazer uma receita de bolo um doente que tem uma série de variáveis enfim dente crítico e hoje você tem vários métodos para avaliar uma série de coisas você tem ultrassom a beira-leito você tem as monitorizações minimamente invasivas que vão te dando um somatório de dados mais a avaliação ali a beira-leito mais a curva de evolução do doente que é muito importante para a tomada de decisão então é muito difícil você realmente fazer uma receita de bolo tem aquelas indicações clássicas o doente não está urinando nada está hipervoleno tudo bem mas essas todo mundo sabe que o doente tem que entrar em diálogo ninguém tem dúvida agora esses casos que são casos realmente mais que deixam todo mundo na dúvida acho que tem que ser uma abordagem individualizada acho que não tem como você fazer receita de bolo usar um número mágico não dá você pega lá um idoso que está enfim com balanço positivo a creatina vai subir vai ficar lá embaixo às vezes não está nutrindo direito a creatina não está lá embaixo você vai usar isso não serve para nada fora você está vendo o rindo doente há três dias atrás com a creatina então assim realmente acho que é uma a gente precisa de uma customização nesse momento mas a pergunta é bem legal é só para é aquela questão você pega dois pacientes com creatina de três PVC de dez e com jurese de mil se botar só os números você não vai dizer nada tem que ir lá e estar na beira do leito vendo a avaliação vendo o dia a dia qual paciente vai dialogar pode ser que um dialize e o outro não os dois têm as mesmas características então é muito é muito avaliação mesmo caso a caso eu concordo com você nesse ponto isso é outra coisa que mudou também ao longo do tempo e hoje em dia ajuda exatamente nessa customização e não tomada de decisão é que hoje em dia a gente tem um grupo de nefrologistas como o Marcelo por exemplo que se dedica a terapia intensiva então tem um entendimento porque o nefrologista que trabalha com doente crônico na clínica de audiência tem a visão do paciente X o paciente o nefrologista que está na terapia intensiva com a gente tem uma visão um pouco diferente uma perspectiva então esse acompanhamento diário ou seja passar lá todo dia discutir o caso olha o paciente é fundamental mas eu acho que isso foi uma conquista que a gente teve esse subgrupo de nefrologistas dedicando ao o leitor e esse acompanhamento diário em conjunto com o nefrologista que é isso para realmente customizar as produtas de acordo com a situação dessa paciente Bruno eu posso comentar Rogério primeiro parabéns pela apresentação como é que eu enxergo essa questão de precoce e tardio na verdade a gente até publicou isso numa revisão sistemática onde a gente comparou os maiores estudos randomizados controlados de terapia intensiva e como eles definiam lesão renal aguda e nenhum dos grandes artigos na verdade foram apenas 15% dos artigos grandes eles usaram o Cadigo ou qualquer semelhança com o Cadigo o Akin ou o Rifle e na maioria os trials de UTI usavam o Sofa então quando eu trabalho com doente crítico eu vou vendo que o Sofa vai crescendo vai aumentando o valor do Sofa com certeza esse doente vai precisar de diálise então nesse doente eu sou bem mais agressivo quando eu estou vendo que o doente está com aquela escória meia boca e a creatinina também não está com muita ascensão e o Sofa vai caindo então eu tendo a esperar um pouco para introduzir uma terapia substitutiva nesses doentes então aqui na CTI a gente sempre usa esse critério para ser mais agressivo ou não o escório de disfunção orgânica e isso tem representado numa discussão com meta a respeito disso aparentemente é o que você falou Bruno a creatinina ela não reflete a disfunção renal a gravidade da disfunção renal na forma com que a gente precisa para tomar decisão rápida e uma das coisas que ele está pensando é realmente validar o cadigo para patologias então se você tiver concepção com certeza o cadigo não vai resolver essa questão não vai ser uma questão resolvida para a gente ele não vai mostrar a intensidade dessa doença mas quando você avalia a escória de disfunção orgânica a lesão renal associada às outras disfunções talvez a gente tenha uma resposta e talvez nesse doente a gente tenha que ser mais agressivo então eu acho que a minha contribuição para essa discussão seria essa acredito bastante quando você avalia um paciente de forma global quando você está vendo que ele está evoluindo mal de todos os órgãos de CIVD disfunção respiratória esse dente com certeza vai ser mais agressivo e esse ponto essa forma de avaliar apesar de que quando você vai avaliar o aqui o sofá está bem balanceado entre os dois grupos mas ele não mostra o caráter evolutivo então o que eu acho é que nenhum traio conseguiu representar esses doentes com padrão evolutivo de disfunção orgânica múltipla e quando eu vejo isso eu sou sempre tendente a ser mais precoce é isso essa essa é desculpa tá tomando a palavra aqui mas essa observação muito interessante porque ela bate com vários dados da literatura mostrando que o solfa né o escorte de função orgânica ele é ele é um instrumento mais sensível que tem para mostrar pior a clínica né ele é superior avaliação clínica avaliação laboratorial e dados isolados por exemplo hermodinâmica lactato isoladamente quando você avalia o conjunto no escorco ou no solfa ele é bem sensível para pior a clínica então isso aí que o Rogerio falou é interessante um paciente que você está na dúvida né se tem indicação ou não pelo que eu entendi foi isso né mas que o solfa vem se mostrando pior dia após dia esse paciente não vai recuperar a função renal provavelmente nos próximos dias né ele está em franca curva de piora e o solfa é bastante sensível para esse tipo de avaliação é bem interessante Alexandre um outro ponto para a gente acho que a gente já está caminhando aqui para o final se alguém tiver mais alguma pergunta alguma colocação por favor fique à vontade mas enquanto o pessoal não sei se alguém ainda quer falar alguma coisa um outro ponto acho que foi você que comentou na sua apresentação eu tentei a gente tentava nesse momento ali do pico concentrar as soluções para diminuir o trabalho da equipe de enfermagem esse é outro ponto que chama atenção porque a gente está com um projeto de padronizar as soluções de diálise contínua e acabar ou reduzir ao máximo com a manipulação que a gente sabe que é a manipulação beira-leito que é um impacto que gera um impacto muito grande no trabalho ali do técnico do enfermeiro então nessas situações onde você tem realmente aumento de demanda estresse nos locais onde as soluções já estavam padronizadas e não tinha manipulação também ficou muito mais fácil a condução do que naqueles locais que você precisava manipular a beira-leito as soluções de diálise Oi, Beth tudo bem? Você está no mudo, Beth? Beth ela levantou a mão não sei se ela está ouvindo a gente acho que ela estava no mudo acho que ela estava no mudo e acho que agora ela caiu Bom, só mais alguma pergunta alguma colocação? Muito bem então assim são oito e vinte Marcelo e Alexandre muito obrigado mais uma vez pela presença foram ótimas as apresentações fico muito feliz em a gente estar aqui na segunda-feira a noite com uma sessão clínica lotada enfim com participação de diversos nefrologistas de diversas regiões do Brasil acho que cada vez mais a gente vem tornando essa sessão mais robusta e as discussões são sempre interessantes então queria agradecer a todos e a nossa próxima sessão de junho na verdade quem vai apresentar é o Thiago a gente já está aí na definição do tema assim que tiver o convite eu passo para vocês e só queria reforçar com todos que estão aqui os nefrologistas depois da nossa da nossa visita do Figueiró e dessas agendas eu mandei para vocês já os links das reuniões que a gente vai ter a gente vai ter uma reunião amanhã dia 31 na parte da tarde depois vão ter uma reunião também na quinta-feira na parte da manhã e na quinta-feira à tarde a gente faz o encerramento então isso foi na verdade um pedido do nosso vice-presidente do Leandro para que a gente faça essa interface com ele que os nefrologistas estejam presentes para a gente ouvir o que ele tem para falar ele quer ouvir também o que vocês tem para colocar para a gente focar no programa e no projeto do transplante e como vocês sabem a gente tem como objetivo naqueles doentes que evoluem com função renal e necessidade de terapia renal substitutiva o transplante o nosso foco é transplantar o doente que é a melhor opção terapêutica e aí para aqueles que não tem condições ou estão aguardando aí sim idealizar então é importante a gente ter esse foco em mente e trabalhar e para isso a gente tem que estruturar um projeto ele está chegando para a contribuição junto com muito do que muitos aqui já realizam então é muito importante a gente fazer essa integração essa interface e vocês estarem presentes para ajudar nessa construção então você já tem já os links e por favor sintam-se à vontade de participarem enfim fazerem as perguntas que acharem necessárias as colocações ao longo dessas agendas que vão acontecer bom pessoal queria então agradecer queria pedir desculpa está Bruno nada você quer 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 falar você quer colocar alguma coisa dá tempo então eu queria dar os parabéns para os apresentadores foi muito bom conhecer a realidade de outro estado eu acho que a questão importante que você colocou de ter acesso a todas as terapias é fundamental porque eu vejo até pelo que o Marcelo falou que talvez a gravidade desses pacientes ou talvez a mortalidade desses pacientes tenha sido menor a letalidade por conta de não ter conseguido colocar os pacientes mais graves em suporte que foram pacientes que não tiveram a chance de serem dialisados pela falta de de todos todas as terapias pelas situações específicas é do Maranhão em São Luís durante a Covid é e mesmo assim acho que foi feito muita coisa é sempre se desdobrando né esse trabalho na beira do leite em desdobramento para atender os pacientes mas eu acho que é fundamental realmente conseguir que todas as unidades ou que cada vez mais centros consigam utilizar todas as terapias e indicar adequadamente quando for necessário né acho que essa é uma situação que deixa todo mundo mais confortável com a assistência beira-leito de ter todas as terapias disponíveis a outra coisa que eu queria conversar quer dizer falar é que eu concordo com o Marcelo com essa questão de que não tem terapia não tem um momento precoce né o que a gente chamava precoce na época das pessoas super hidratadas da terapia intensiva era de alisar nesse momento no momento em que em que existia hipervolemia ou que existia excesso de volume não era uma realidade as pessoas geralmente esperavam que houvesse anúria e elevação de creatinina para indicar qualquer procedimento quanto que hoje a gente tem outras indicações que não estão nem no cadigo nem em nenhuma dessas avaliações habituais que usam a creatinina e o débito urinário quando usam para classificar a insuficiência renal aguda então acho que a gente para definir precoce e tardio realmente ainda falta um tempo da gente normatizar a gravidade desses pacientes de outra forma do que a gente vem fazendo atualmente eu digo que a gente faz habitualmente a gente olha muito mais para a parte metabólica e para a tendência desses pacientes ao longo da internação hospitalar se esse paciente está em rápido declínio do quadro clínico certamente a intervenção precisa ser mais rápida como em qualquer outra situação se esse paciente na verdade ele dá tempo para que a gente espere que ele responda as medidas habituais a gente pode aguardar mais um pouco e esse a mensuração disso é que eu acho que a gente precisa desenvolver para poder ter uma métrica um pouco mais assim reprodutível do que a gente faz né o Rogério que falou há pouco também participou desse estudo na verdade a gente continuou participando é um estudo que é o global snapshot de covid em insuficiência renal aguda que foi que tem vários centros no mundo e dentre eles tem no Brasil tem tem a gente tem o Rogério e a gente tem iniciou o terceiro é assim tem três a quatro hospitais que a gente está coletando dados a gente tem mais de quatrocentos pacientes de insuficiência renal aguda já cadastrados e eu acho que em breve a gente vai ter essas respostas sabe Alexandre para algumas das perguntas de como isso como a insuficiência renal aguda se comportou nesses dois surtos de covid e e a ideia é a avaliação desses pacientes pós alta que eu acho que é uma questão importante em termos de desenvolvimento de insuficiência renal crônica e e recuperação de função renal então eu acho que é muito interessante a gente ter essa como o Bruno falou como o Alexandre falou ter essa esse grupo para dividir essas informações e eventualmente a gente conseguir gerar uma informação robusta da rede com relação a algumas questões importantes então eu estou disponível assim para quem quiser para a gente conversar para qualquer um desses trabalhos que de levantamento de dados a gente tem uma base de dados importante para que a gente possa juntos evoluir nessa resposta na busca dessas respostas da essência renal agroenterapia intensiva era isso que eu queria falar desculpa me demorar nada obrigado bete então pessoal mais uma vez aqui fechando oito e meia muito obrigado boa noite a todos e até a próxima sessão que é em junho valeu boa noite obrigado obrigado boa noite tchau 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 tchau